O vídeo de hoje é muito especial porque desde que eu comecei esse canal ele é um dos mais pedidos e eu finalmente estou fazendo, que é dicas para você fazer uma redação sem saber nada sobre o tema. Como escrever um texto cujo tema é totalmente desconhecido para mim, que eu não sei nada com nada, nem entendi o que se trata. Então hoje eu vou mostrar para vocês como que na realidade isso tudo de não saber nada sobre o tema é um mito e também avisando como eu já falei em vários vídeos anteriores que eu estou fazendo esse vídeo não só com dicas que eu separei especialmente para esse tema, mas também com o material das minhas apostilas de redação. Eu lancei duas apostilas de redação, uma sobre como escrever redação e outra com material complementar e lá tem muitas e muitas dicas sobre como fazer o processo de escrita. Então assim, principalmente a primeira apostila, como escreveu uma redação modelo Enem, tem a base de todo esse vídeo. Então assim, pessoal que tiver interesse em ver a minha apostila e estudar por esse material, deboraladim.com.br, o site que eu mesma criei, eu vou falar que eu mesma criei várias vezes porque deu muito trabalho. Então assim, pessoas interessadas em ver esse vídeo meio que por escrito, podem entrar no site e ver as apostilas que vocês vão adorar, tenho certeza. E também, quem me convidou para fazer esse vídeo, quem finalmente falou, Débora, para de enrolar seus inscritos e faz o vídeo de escrever redação sem saber nada sobre o tema, foi o Descomplica. Descomplica, que é um dos maiores, se não o maior cursinho online do Brasil, que muitos de vocês provavelmente ouviram falar, eles também me convidaram para participar do aulão que eles fazem toda a véspera de Enem, que é o maior aulão do mundo. Então, no dia 4 de novembro, eu estarei lá no Descomplica, na live que eles fazem na véspera do Enem, dando dicas de redação, respondendo perguntas de vocês e ajudando vocês nessa véspera de prova. Então assim, obrigada, Descomplica, por finalmente me tirar desse limbo e me fazer esse vídeo sair do papel. Os links vão estar aqui na descrição, porque vocês têm que se cadastrar do link que vai estar aqui embaixo, para poder participar do aulão, que também é 100% gratuito, não se preocupem. E é um aulão que dura de 9 da manhã até as 9 da noite, são 12 horas de revisão de todas as matérias para você chegar preparado no dia do Enem. Então assim, antes mesmo de passar qualquer dica, uma coisa que eu preciso esclarecer nesse vídeo é que nunca vai cair um tema totalmente desconhecido no Enem. Mas como assim? O Enem, ele obviamente é feito para nós, jovens, resolvermos, né? Ele é uma prova feita para pessoas que acabaram de sair do Ensino Médio ou que estudaram em cursinhos e tiveram essa matéria aí de primeiro, segundo, terceiro ano do Ensino Médio. Ou seja, o Enem, ele está contando que as pessoas que vão fazer a prova são pessoas de mais ou menos 16 a 20 e poucos anos, são pessoas com um certo repertório sociocultural. E apesar de muita gente morrer de medo da prova do Enem, principalmente na redação, o Enem é uma coisa que eu sempre falo. O Enem, ele quer que você vá bem nele. Ele quer que você consiga uma vaga, sabe? Assim, ele é legal com você. No fundo, ele é. Então assim, a prova, como ela foi feita para a gente responder, eles nunca que vão colocar um tema totalmente desconhecido. Nunca que vão colocar um tema do tipo, nossa, explique a política de royalties do petróleo do Brasil. Nunca vão colocar uma coisa que você tem que ser um expert para resolver. Nunca vão colocar um tema super específico. Então assim, mesmo em temas mais difíceis que já caíram no Enem, nunca é uma coisa 100% desconhecida. Vai ser sempre alguma coisa que você pelo menos já ouviu falar, alguma coisa que você já teve algum contato. Um dos temas que eu achei mais difíceis do Enem, que foi o tema de 2014, que é publicidade infantil no Brasil. Eu, quando eu fiz esse Enem, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre isso? Como assim publicidade infantil? Achando que assim, era um tema muito difícil, quando na verdade, eu já tive acesso a essa publicidade, porque todo mundo já foi criança, todo mundo já viu uma propaganda, todo mundo já comprou um brinquedo, só porque tem um personagem nele, todo mundo já comprou uma coisa, todo mundo já comprou um McLunch feliz só por causa da surpresinha. Então assim, todos nós já fomos alvo de publicidade infantil, todos já tivemos contato com isso. Não é um tema desconhecido, apesar de ser um tema mais difícil. Violência contra a mulher é uma coisa que acontece sempre no Brasil, e que os textos motivadores obviamente mostram pra gente que é uma realidade. Então assim, no fundo, nunca vai cair um tema 100% desconhecido. E mais, o Enem nunca cobra temas muito polêmicos, nunca vai cair a legalização da maconha, do aborto, questão da corrupção no Brasil, por exemplo. Porque eles imaginam, e imaginam certo, que muita gente zeraria a redação, caso caísse uma coisa assim, ou por xingar na redação, ou por infringir os direitos humanos, mandando matar todos os políticos, ou coisas do tipo. Até porque essas questões mais polêmicas que eu mencionei, né, são coisas que ainda não estão resolvidas no Brasil, né. A aposentadoria agora que tá tendo toda essa treta de leis trabalhistas, reforma na aposentadoria, são coisas que ainda nem terminaram de ser aprovadas. Então é muito, muito, muito difícil o Enem cobrar uma coisa dessas. Porque como que você faz o Enem, né, lembrando que ele é feito no início do ano, como que você faz uma proposta de redação em janeiro, e vai garantir que em dezembro, em novembro, quando as pessoas forem fazer o Enem, essa proposta ainda vai continuar válida. Então assim, o Enem nunca vai cobrar nada de muito estranho, nada de muito bizarro, e nada de muito polêmico. Então vocês não se preocupem em ficar sabendo todas as atualidades difíceis, em ficar por dentro de todos os conflitos do Oriente Médio. Eu já fiz um vídeo sobre atualidades, mas não se preocupem que o Enem, ele gosta da gente, ele quer que a gente vá bem, e ele vai colocar temas que a gente tenha uma certa noção. Só que eu sei que mesmo assim, muitas vezes caem temas que são mais difíceis. Temas que a gente ouviu pouco falar, que a gente não tem grande domínio, e pra isso eu tenho algumas dicas. A primeira dica é pra quando você estiver estudando redação. Ao invés de procurar temas muito específicos e você procurar coisas muito pontuais, você procure temas de redação, você procura alusões mais amplas. Como assim? Ao invés, por exemplo, de você procurar, pesquisar o que eu posso escrever na redação, caso na redação caia violência obstétrica cometida por ginecologistas no Brasil, que é uma coisa super pontual. Ao invés de você pesquisar isso, você pesquisa coisas que eu posso escrever na redação, caso caia algo sobre saúde. Porque aí se cair violência obstétrica dos ginecologistas no Brasil, você sabe o que dizer, mas se também cair, por exemplo, tratamento de câncer, você também sabe o que dizer. Se cair, por exemplo, a situação dos hospitais no Brasil, você também sabe o que dizer. Então ao invés de ficar procurando temas muito pontuais e muito específicos, procure temas mais amplos. Tanto que nos quatro vídeos que eu já fiz esse ano sobre temas pra redação do Enem, que eu vou deixar aqui na descrição também, eu falei não só sobre temas mais específicos, tipo a crise hídrica no Brasil, moradores de rua, mas também sobre temas amplos, como educação, saúde, meio ambiente, transporte público, que são coisas que são mais gerais e tem muito mais chance da gente acertar o tema. Então assim, quando você estiver procurando redação, procure coisas sobre esses temas um pouco mais amplos, pra você aumentar o seu repertório sociocultural e ter mais coisa pra falar na hora da redação, independente do que cair. A segunda dica é você sempre ler com muita atenção os textos motivadores, pra você entender do que se trata. E eu digo isso por quê? Primeiramente porque os textos motivadores, né, os textos que vêm junto com a proposta de redação, eles estão lá justamente pra te explicar qual que é o tema, né, pra te falar o que que é o tema, pra mostrar pra você qual que é o problema ali. E segundo, que muita gente não lê com atenção e às vezes interpreta errado. Um caso que foi muito comum, por exemplo, foi na proposta de 2014, que o tema era publicidade infantil. E muita gente, ao invés de escrever sobre publicidade para crianças, né, falou sobre publicidade com crianças, crianças que são atores, atrizes que aparecem na TV. A pessoa errou o tema da redação por uma falta de atenção. Então, leia com muita atenção o texto motivador, porque ele está lá justamente pra que você não fique boiando sobre o tema. E outra dica também é você usar dados dos textos motivadores, né. Caso você esteja tendo dificuldade em encontrar alusões, coisas que você mesmo sabe sobre o tema, pegue um, dois tópicos que estejam nos textos motivadores. Às vezes, algum dado estatístico, alguma pesquisa, a palavra de algum especialista no assunto. Essas coisas que estão nos textos motivadores, você pode sim usar. Então, caso você esteja tendo muita dificuldade, não tenha medo de pegar uma ou duas coisas dos textos motivadores também. A próxima dica é você descobrir qual que é o problema desse tema de redação pra você construir o seu rascunho. Você lê toda a proposta, você lê os textos motivadores e pensa. Qual que é o problema disso? O que que isso que o texto está falando causa de mal pra sociedade? O que que isso faz de mal pras pessoas? Por que que isso é ruim? Por exemplo, por que que a publicidade infantil é ruim? O que que isso causa de problema pras crianças, pra sociedade? Por que que é um problema a publicidade infantil? Como que isso nos afeta? Sabe? E, além disso, por que que esse problema ainda não foi resolvido? Por que que a questão, por exemplo, da violência contra a mulher ainda não foi resolvida no Brasil? Como que isso afeta as mulheres? Então, quando você lê o texto, lê os textos motivadores, você se pergunta qual que é o problema disso aqui? Como que isso me afeta negativamente? Por que que isso impede o Brasil de ser um lugar melhor pra gente viver? Porque essa coisa é um problema pra você construir o rascunho da sua redação. E também, outra dica é, quando você lê o tema da redação e os textos motivadores, você pensar o que que isso te traz à mente? O que que isso te lembra? Quais alusões que você tem pra isso? Então, por exemplo, o tema da violência contra a mulher. O que que isso me vem à mente? Ah, me vem à mente uma música que eu já ouvi, um livro que eu li, uma série que eu assisti. Ah, uma alusão histórica da Grécia Antiga, da Roma Antiga. O que que isso te traz à cabeça? Alguma frase de filósofo? Algum conceito da biologia, da química, da física? Faça uma lista de algumas coisas que vêm à sua mente quando você pensa nesse tema. Porque aí, quando você estiver construindo a sua argumentação, você vai usar isso de alusão a outras áreas do conhecimento. Você vai ver nas suas anotações, ó, esse tema me lembra a Roma Antiga. E você vai fazer o quê? Colocar uma alusão histórica. Então, leia o tema da redação e pensa, o que que isso me traz à mente? O que que eu penso quando eu penso em violência contra a mulher, intolerância religiosa, publicidade infantil? Outra dica super preciosa é você determinar um tempo pra pensar. Por exemplo, o que que eu, Débora, faço? Quando eu recebo o Enem, eu leio a proposta de redação, leio o tema, leio tudo, e penso, legal, o tema desse ano é intolerância religiosa. Eu determino um tempo, eu geralmente determino, sei lá, dois, três minutos pra eu pensar, hum, intolerância religiosa, isso me lembra um filme, isso me lembra uma alusão histórica. Interessante. Pra você realmente ficar refletindo sobre isso, pra você juntar alguns argumentos na sua cabeça. E você determina um tempo, e quando esse tempo acabar, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer as questões de língua estrangeira, de inglês e espanhol, fazer algumas questões de humanas, fazer algumas questões de linguagem, você fazer alguma outra coisa. Por quê? Muitas vezes, a gente comete um erro, que é ler o tema da redação, e ficar meia hora pensando, esperando a misericórdia de Deus se derramar sobre nós, e vir aquela chuva de inspiração, que muitas vezes demora pra vir. Então, ao invés de você gastar muito tempo fazendo nada só pensando no tema da redação, determine um tempo pra pensar. Quando esse tempo acabar, vá fazer outra coisa, pra você aproveitar o seu tempo. Porque sem você perceber, uma parte da sua cabeça ainda vai estar pensando sobre isso. Você vai estar resolvendo um exercício de português, mas uma parte da sua cabeça vai estar pensando. intolerância religiosa, o que pode resolver a intolerância religiosa? E aí, você vai gastar o seu tempo com algo mais produtivo, vai gastar seu tempo resolvendo questões, e aí, quando você voltar pra redação, você vai estar trabalhando em alguma coisa. Você vai gastar o seu tempo muito melhor, de forma muito mais produtiva. Então, determine um tempo inicial pra você ficar pensando sobre o tema, e depois vá fazer outra coisa. A penúltima dica, que é uma dica que eu já dei no meu vídeo sobre como estudar redação, que é uma coisa, assim, que realmente salvou a minha vida quando eu estava no terceiro ano, é ter uma rotina de escrita. Como assim? O que eu quero dizer? Quando eu estava no meu terceiro ano, eu lembro que eu desenvolvi o meu método, né, de escrever redação, que é o que eu compartilho nos vídeos com vocês. E eu lembro que, quando eu estava chegando perto do Enem, eu vi os meus colegas todos falando, nossa, se eu pudesse, eu pagava mil reais pra saber qual que é o tema da redação. Nossa, eu estou apostando qual que vai ser o tema da redação. Espero que a gente acerte o tema da redação muito preocupados com o tema. E eu, eu não estava preocupada. Eu pensava, ah, eu não ligo pra qual que vai ser o tema, porque toda redação eu vou escrever igual. Independente do tema, eu sei que eu vou me sair bem na redação. Por quê? Por que que eu cheguei a esse ponto? Porque, igual eu falei, todas as redações eu escrevi igual. Não só a estrutura da redação, mas porque eu tinha uma rotina de escrita. Como assim? Independente do tema, independente do que caísse na redação, eu sempre fazia a mesma coisa. Eu sempre fazia isso que eu estou falando pra vocês, de ler o tema da redação, gastar três minutinhos pensando, fazia algumas questões, geralmente fazia as questões de língua estrangeira, né, que são só cinco questões de inglês ou de espanhol. Depois voltava, escrevia as alusões que me viam à mente, né? Ah, lembrei de Star Wars, lembrei da Roma Antiga, lembrei da Grécia, fazia essa lista. Aí depois eu pensava, por que que isso é um problema? Por que que o problema ainda não foi resolvido? Sabe, eu, todas as redações, independente de ser o tema de saúde, de educação, violência, tudo eu sempre fazia igual. Eu sempre fazia a mesma rotina de ler o tema, tirar um tempo pra pensar e fazer outra coisa, voltar, fazer o rascunho da redação, era sempre a mesma coisa e sempre dava certo. Por quê? Eu sempre escrevia a redação com a mesma estrutura, o que mudava era só os argumentos. Eu sempre escrevia a introdução mais ou menos parecida, eu sempre escrevia o primeiro parágrafo de desenvolvimento, por que que isso é um problema? Depois, o que que impede o problema de ser resolvido? Depois, os propósitos de intervenção? A estrutura da redação era sempre a mesma coisa, o que mudava era os argumentos. Então, quando você tem uma rotina de escrita, mesmo que você esteja muito nervoso e muito inseguro, o que é algo muito normal de acontecer no Enem, você vai ter essa segurança de, eu já estou acostumado a fazer redação, eu consigo fazer isso. Antes, eu ficava muito nervosa, pensando, ai meu Deus, esse tema é difícil, só que eu pensava, não, vamos começar, vamos fazer do jeito que eu sempre faço. E aí, fluía, quase que como um instinto pra mim. Então, assim, eu não sei se eu estou me explicando direitinho, mas isso é o que eu fazia e me ajudava muito, porque era quase que instintivo. Eu leia o tema, e aí depois eu fazia outra coisa, e aí depois eu voltava. Eu fazia tudo automaticamente, porque já estava na minha cabecinha como que se escreve redação. Então, quando você tem uma rotina de redação, quando você sabe de cor e salteado como escrever uma redação, você vai ficar muito mais tranquilo e você vai ter muito mais facilidade de começar a escrever. Porque muitas vezes a gente fica inseguro com a redação, mas o mais difícil é tomar o primeiro passo, é escrever a primeira linha. Quando você começa, você vai e termina, você vai no pulo e termina a redação rapidinho. Então, assim, tome 10 segundos de coragem e comece a escrever. É só isso que você precisa. E a última dica que eu acho que é a mais importante é, acima de tudo, sempre manter a calma. Porque, assim, redação é difícil para todo mundo, a maior parte das pessoas tem, sim, dificuldade na redação. Se o tema está difícil para você, ele está difícil para 80% das pessoas que estão fazendo o Enem. E o Enem, ele quer sim que você vá bem, os corretores vão sim valorizar o seu esforço, vão valorizar o que você conseguiu fazer de certo. Então, assim, acima de tudo, mantenha a calma. Porque o que eu conheço de gente que sabe tudo de redação, sabe todas as matérias que caem no Enem, mas na hora ficam nervosas e acabam não conseguindo, é um monte. Saiba o tanto que você estudou para chegar aqui e tenha confiança em si mesmo. Eu acho que, assim, essa é a dica mais importante para você não se desesperar diante não só da prova do Enem, mas da redação, que é super importante. Essas foram as dicas que eu separei para esse vídeo. Queria agradecer o Descomplica que me ajudou a fazer o roteiro, que me ajudou a tirar isso tudo do papel. Se tiver algum aluno do Descomplica vendo esse vídeo, deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando do estudo de vocês, como que está indo, como que vocês estão saindo, se vocês estão indo bem na redação. E também não se esqueçam de me assistir no maior aulão do mundo do Descomplica. Os links vão estar aqui na descrição, porque vocês têm que se cadastrar do link que vai estar aqui embaixo para poder participar do aulão, que também é 100% gratuito, não se preocupem. E é um aulão que dura de 9 da manhã até as 9 da noite. São 12 horas de revisão de todas as matérias para você chegar preparado no dia do Enem. Eu falarei sobre redação e sobre motivação do maior aulão do mundo. Então, assim, eu espero a participação de todos vocês, que vai ser muito legal, vai ser excelente. Então, assim, se cadastrem no link que vai ter aqui embaixo, que vocês vão adorar. Tenho certeza que eu estou preparando tudo com muito, muito, muito carinho. Então, muito obrigada pela paciência para você que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, dê um mi piace, porque dá muito trabalho para fazer. Se inscreva no canal, porque a gente ainda vai ter muitos vídeos até o Enem e depois do Enem. E também deixarei na descrição o link para quem quiser ver a minha apostila de relação com essas dicas de estudo e muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela paciência. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!